Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Quem acompanha o canal sabe que eu sou um grande fã da música dos jogos de videogame. E vira e mexe, eu trago algum vídeo sobre as músicas mais marcantes de alguns jogos. Hoje nós vamos falar sobre a trilha sonora de um game muito especial para muita gente. É o Donkey Kong Country, o clássico da Rare, lançado em 1994, exclusivamente para o Super Nintendo. Bom, falar sobre a qualidade de Donkey Kong Country é chover no molhado. Inclusive, me animei de fazer esse vídeo por causa do vídeo do canal Pixel Chanchada, onde o Voodoo falou sobre as curiosidades sobre a produção deste magnífico jogo. E eu recomendo fortemente que depois desse vídeo, você assista o vídeo dele também. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Bom, muita gente fala sobre o Donkey Kong Country, como foi feito, as curiosidades. Mas uma parte em especial deste jogo, às vezes não é muito comentada pelos sites especializados ou pelos canais no YouTube, que é a sua trilha sonora. Cara, as músicas de Donkey Kong Country são sensacionais e mereciam tanto destaque quanto todo o resto do game. Vou explicar. Todos nós que gostamos de games, e que já tem uma certa idade, como eu, né, cresceu jogando e também ouvindo as trilhas sonoras dos games. Algumas dessas músicas fizeram parte da nossa vida, e nós nos lembramos delas até os dias de hoje. Naquela época, lá nos anos 80 e 90, era muito comum ouvir músicas de games criadas pelos talentosos artistas japoneses. Inclusive, a Red Bull, olha só, alguns anos atrás, fez um documentário chamado Dig in the Cards, onde ela fez uma série de vídeos sobre as músicas de games criadas por compositores japoneses. Se você curte músicas de videogames, então vale muito a pena assistir esses vídeos. Também vou deixar eles na descrição. Como eu estava dizendo, a maioria dos jogos nos anos 80 e 90 eram criados por músicos japoneses, mas alguns poucos compositores conseguiram marcar seu nome na história dos games também. Entre eles está David Wise, que compôs as músicas de Donkey Kong Country do Super Nation. Ele é um músico britânico, que em meados dos anos 80, trabalhava numa loja de música, e impressionou os irmãos Tim e Chris Stamper, simplesmente os fundadores da Rare. Ele fez uma demonstração de sequenciadores e sintetizadores que deixou eles de boca aberta. David Wise foi contratado pela Rare no mesmo ano e trabalhou em outros games mais antigos da empresa, como Wizard Wars e o clássico imortal Battletoads, ambos do Nintendinho 8-bit. David também trabalhou na trilha de vários jogos de Super Nintendo, como Battletoads e Battlemaniacs, Battletoads e Double Dragon, e em todos os jogos da série Donkey Kong Country, entre muitos outros. Calcula-se que David tenha trabalhado nas músicas de mais de 40 jogos ao longo de 3 anos que se seguiram, o que é algo insano de se pensar em matéria de trabalho e talento desse cara. David trabalhou de meados dos anos 80 até 1994 como o único compositor da Rare. Olha só, hein? Para criar as músicas de Donkey Kong Country, David procurou inovar. Ao invés de trazer as tradicionais músicas dos jogos convencionais, ele buscou fazer gravações de vários instrumentos tribais com batuques e sons de flautas, além de uma enorme riqueza orquestral, entre outros recursos sonoros. Tudo para deixar o game com aquela aparência mais selvagem, de selva mesmo, para combinar o máximo possível com a temática do jogo. Donkey Kong Country é considerado por muitos especialistas como as melhores músicas que já apareceram no 16-bit da Nintendo, por sua riqueza sonora e musical. Cada música teve uma grande importância para David. E cada música foi pensada para ser encaixada perfeitamente com o que o jogador estava vendo na tela. Quem pode esquecer o hipnótico tema das fases submarinas ou as músicas com aquele tom misterioso das cavernas em Donkey Kong. É realmente inegável o tamanho da qualidade da trilha criada por David Wise, que se consagrou, por esse trabalho, como um dos melhores compositores de músicas para videogames. Bom, a Rare foi comprada pela Microsoft há alguns anos atrás e de lá para cá a empresa não tem conseguido criar novos jogos que fizessem jus a toda a história da empresa. Muitos dos funcionários da empresa já saíram de lá, inclusive seus fundadores originais, os irmãos Stamper e, lamentavelmente, também David Wise. Mas David continua ativo como compositor de músicas de jogos e, recentemente, fez a trilha sonora do game Yooka Lailie, lançado este ano para PCs, Xbox One e Playstation 4. Bom, galera, em resumo é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Caso não esteja inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva também. Agradeço você que assistiu o vídeo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho